O CURRICULO DO PRESIDENTE DA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS Boa noite a todos. Diante desses currículos assombrosos, mecatélicos que nós estamos vendo, eu vou permitir a quebra de protocolo para tornar essa nossa reunião menos fórmula. É que nós estivemos juntos, eu e o Rogério, em Belo Horizonte, quando eu estive lá fazendo uma pequena palestra sobre a obra do Marco Balmério, que nos foi, na Academia Mineira de Letras, que nos foi uma reunião altamente produtiva. E eu estava conversando com o Rogério, ele é filho do deputado Faria Tavares, expedite Faria Tavares, que militou de 1963 a 75 no estado de Minas Gerais, sendo considerado uma das referências políticas mais brilhantes que o estado já teve. hoje, casado com a dona Diana, o expedito, eu tenho a honra de dizer que, no primeiro pleito, foi eleito pela UTM e, no segundo e terceiro, pela Antiga Arena, no estado de Minas. O que me honra é que o meu avô trabalhou com o pai dele como chefe político na região do Alto Paranaíba, na região do Cruzeiro da Fortaleza, e eles tinham uma alta afinidade, afetividade política, tanto partidária como social. Isso me engrandece muito, porque me deixa muito à vontade para estar aqui e comentar com o tão brilhante cidadão. Portanto, o Rogério tem uma profunda relação política com o estado de Minas Gerais. não é à toa que ele está aqui, não é à toa que ele é tão brilhante. E esse currículo é monstruoso, eu não me daria ao desfavor de ler isso, porque senão nós vamos ficar aqui até raiar a aurora. Mas algumas coisas eu preciso informar os senhores, e preço que estejam atentos e tenham um pouco de paciência, porque o currículo dele é muito brilhante e eu preciso me referir a isso. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. É bacharel em Comunicação Social pela PUC Minas Gerais. É especializado em Marketing pela Fundação Dom Cabral, Lato Senso. É especializado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, na Universidade da Colônia Britânica do Canadá. Mestrado em Direito Internacional pela Universidade de Minas Gerais. Diplomado em Estudos Avançados em Direito Internacional e Relações Internacionais pela Universidade de Madrid. Um título de dissertação muito interessante, entre o poder e o direito, o Conselho de Seguridade e a Corte Penal Internacional e Relações em Sudão. Em 2020, ele defendeu a tese de doutoramento, doutor em línguas e literaturas de língua portuguesa, na PUC de Minas Gerais, com a tese Espaço, dissonância, voz e identidade. Raço do contemporâneo no legado romanesco de ouvir a minha. Isso é suficiente para enaltecer e abrilhantar qualquer criatura, como disse o Jim, isso é uma elevação da individualidade que nós não podemos deixar de comemorar e ter entre nós. São pessoas especiais. Essas pessoas estão muito mais próximas da luz do que da terra. Esses currículos são impressionantes. Então, a gente tem que estar honrado e dignificado com a presença dessas pessoas entre nós. Agora, como formação complementar, eu gostaria de dizer o que o doutor Rogério Faria Travales faz. No programa internacional, ele é formado em comunicação corporativa pela Syracuse University, United States of America, dos Estados Unidos. Pesquisador visitante do The Irish Center of Human Rights, em Norway, na Irlanda. Desenho e planificação de campanhas eleitorais. Não é à toa, querido, com o pai que ele tem. Instituto Universitário de Inversiguação Hortelli Nassé, em Madrid, na Espanha. Curso de Direito Internacional Público, em Haia, Holanda. Oliglota. Curso avançado de inglês. The New England School of English Committee, Massachusetts, Estados Unidos. Atuação profissional. Presidente da Academia Mineira de Letras, conforme todos nós estamos sabendo, presidente do Instituto Cultural do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, reitor da Universidade Livre da Academia Milena de Letras, colunista semanal do Diário do Comércio, no senador de Elias já tem o supervisor de comunicação corporativa da Fiat Chrysler, automóveis para a América Latina, criador e colador de projeto literário autor na academia, apresentador de programas de televisão, diretor de programas de televisão, conselheiro, curador, repórter, tantas outras titulações que inobrecem a figura humana. Diante disso, eu gostaria de comentar que nós estamos diante do escritor, do comendador, do repórter, do curador, do professor, do conselheiro, do pesquisador, do jornalista, do comunicador, do editor, do apresentador e do grande chefe das artes, porque reunindo isso aqui tudo, nós estamos diante realmente de uma chefia de artes. é brilhante, muito, muito parabéns, Rogério, meus parabéns. E para finalizar essa pequena apresentação, que eu resumi, porque não há como ser diferente, porque o seu currículo é realmente muito extenso, eu gostaria de passar a mão dos senhores, essa lembrancinha aqui, é o senhor... Obrigado pela paciência. Muito obrigado, José Humberto.